Nesta manhã, os técnicos da Secretaria de Estado de Segurança Pública se reuniram com o Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, José Carlos Moura, com o diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso, Nilson de Castro, além de representantes da Secretaria de Cidades, para avaliar a área doada pela Prefeitura de Sorriso para a construção de um novo centro de ressocialização. Atualmente, o CRS fica situado no bairro Jardim das Américas e conta com mais de 200 reeducandos, quando a sua capacidade é para 90. Além de retirar o CRS do centro da cidade, o objetivo da mudança de local é melhorar a qualidade de vida de quem quer ser reinserido na sociedade. A estrutura vai beneficiar tanto a sociedade em questão de segurança, que está saindo de dentro da cidade, quanto a melhorar a qualidade de vida dos recuperandos, a segurança dos servidores e uma ampliação que vai estruturar toda uma demanda pedagógica que a gente tem na questão da ressocialização do recuperandos, que é um espaço onde a gente tem acompanhado aqui na reunião, onde poderemos colocar todas as demandas de oficina que a gente tem trabalhado para implantar no CRS do Sorriso, tais como a marcenaria, a serralheria, a fábrica de costura, enfim. A área doada pelo município ao estado, ainda em 2015, possui 4 hectares, sendo 40 mil metros quadrados, e fica em frente à delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Sorriso, a aproximadamente 14 quilômetros do centro da cidade. A expectativa é de que o estado haja o mais rápido possível e inicie a construção do novo prédio, que, segundo Moura, deve ser feito dentro de 45 dias, com material pré-moldado. O governo do estado está com o modelo hoje automatizado, um sistema que vem oferecer segurança para os agentes que ali trabalham e também a devida preocupação do local que vai ser imposto. Então, nós estamos aqui hoje, vamos fazer a constatação lá no local, para que a gente consiga efetivar esse CRS o mais rápido possível. E segundo o que foi nos passado pelo secretário, é uma forma nova de construir em 45 dias, que é a previsão de construção através de pré-moldado. Isso vem muito nos agradar e a gente trabalha para conseguir isso o mais rápido possível. Após a reunião que ocorreu na Secretaria de Cidades, os técnicos foram visitar a área. O levantamento técnico será levado até o governo do estado, que avaliará a construção de um novo CRS. Obrigado.